Fala galera aqui do canal da ASUS Brasil Hog, eu sou a Letícia Vexel e hoje a gente tá aqui pra falar de uma placa de vídeo maravilhosa, edição branquinha, white, lindíssima, OC, super, então, se você quer saber mais, é só continuar aqui no vídeo. Galerinha, hoje estamos aqui com a 4070 Super Dual da ASUS, essa placa linda, compacta, mas super funcional e super linda também, pra você aí que tá querendo montar talvez um setup branco que nem eu, olha só essa oportunidade. Gente, a gente já falou aqui bastante nesse canal sobre as placas super da ASUS, a gente tá renovando ali, vamos dizer, a linha com as placas super, então a gente tem 4070 Super, 4080 Super, enfim, muita coisa nova chegando pra realmente o que já era bom ficar ainda melhor. É o caso desta linda plaquinha aqui, a gente já fez um vídeo aqui no canal de uma muito parecida com ela, tá, uma 4060, se eu não me engano, que tem um design muito parecido e que tá aqui no canal, se você quiser procurar o vídeo também, pra fazer até um comparativo, pra gente entender o que que tá rolando aqui. Essa aqui é uma placa dual, então ela é menorzinha aí do que as suas irmãs da linha 4000, mas isso obviamente porque ela tem duas dual ventoinhas aqui na parte da frente. E já que a gente tá falando das ventoinhas dela, vamos entrar, vamos esmiroçar essa parte, porque eu acho que essas duas ventoinhas aqui, elas são duas, mas elas são sensacionais pra manter a refrigeração aqui, manter a sua peça resfriada. São ventoinhas Axialtech, já falei muito de Axialtech aqui nesse canal, mas sempre tem aquele que não sabe, então eu vou explicar o que que é isso. Vocês conseguem perceber que essas ventoinhas, elas possuem um anel na parte externa e além disso, uma quantidade de pás maior do que o habitual? Isso são ventoinhas Axialtech. Além disso, a gente geralmente tem aí o rolamento duplo, rotação alternada, enfim, várias configurações, várias otimizações pra que a refrigeração pra sua peça seja ainda melhor. Então aqui a gente vai ter as ventoinhas Axialtech num slot de 2,56, isso tudo aí com o dissipador de calor que ela tem aqui interno, vai com certeza garantir uma refrigeração excelente pra o seu setup e pra sua placa de vídeo. Na questão de arquitetura e considerando que a gente tá falando aqui de uma placa NVIDIA, né, a gente vai ter aí o Adalove Lace. Interessante a gente falar ainda nesse sentido que a gente tem o DLSS 3 nessa placa, 3.5 também tá vindo aí aquela coisa toda, pra que você tenha realmente uma geração aí de gráficos com inteligência artificial pra otimizar sua jogatina e entregar ainda mais FPS. E se a gente tá falando de performance, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, este botãozinho lindíssimo que fica nesse backplate maravilhoso que ela tem aqui, que é o Performance Mode ou o Quiet Mode, que é um switchzinho que a gente mexe aqui, ó, com o dedo e define qual que é o modo que a gente quer usar a nossa placa. Performance Mode, nome auto-explicativo pra gente realmente rodar isso aqui com toda a potência possível. O Quiet Mode já realmente pra quem precisa de uma concentração maior, não quer aquele barulho de ventoinha rodando tão alto assim, mas entregando ainda uma performance bastante sólida, tá? Mas nesses momentos de maior quietude, vamos dizer assim. E isso tem tudo a ver com a refrigeração e tem tudo a ver com as ventoinhas, porque justamente se a gente tá falando de performance, se a gente tá falando de temperatura, se a gente tá falando de temperatura, a gente tá falando de refrigeração, essas ventoinhas também vão ter aí o modo 0 dB, fazendo 0 dB de barulho, porque ventoinhas Axeltec são especiais nesse sentido também. O que é o modo 0 dB pra quem não conhece? Quando você tiver aí abaixo dos 50 graus na sua placa, as ventoinhas param de girar pra não fazer barulho nenhum, porque não há necessidade de fazer a refrigeração de maneira tão acentuada. Essas configurações todas você consegue aí mexer nos softerezinhos da ASUS, GPU Tweak 3, Harmony Crate, enfim, bastante coisa pra você otimizar o uso da sua GPU. E, gente, já que a gente pegou ela na mão, deixa eu pegar ela na mão mais pra mostrar pra vocês o seguinte. Como eu falei, a gente tem esse backplate aqui, ó, lindíssimo. Olha esse design, olha se não há uma delicadeza, essa placa aqui, ASUS, com essa arquitetura, essa design aqui, cara, lindo. Um backplate de alumínio em branco com furo, justamente pra facilitar aí a passagem do ar e manter a refrigeração também bem adequada. E se a gente for aqui pra, digamos, o painel traseiro, a gente vai ter aqui também aço inoxidável pra garantir aí realmente a durabilidade da sua placa. Maior resistência à corrosão, umidade, aquela coisa toda. Antes de eu ir pros conectores de monitor, vamos falar de novo da questão da performance pra gente ver alguns resultados, alguns testes dela, digamos assim. No modo padrão dela, a gente vai ter aí velocidade de até 2.520 MHz. E, como eu mostrei pra vocês, essa daqui que tá comigo é modelo OC. Sempre procurem nas caixinhas de vocês, se você é aí do overclock, aqui ó, modo OC, pra você tá garantindo que você tá comprando o produto certo. E, justamente, essa placa no modo OC, chegando a 2.550 MHz. A gente tem aqui, sim, resolução 4K, pra quem gosta de jogar realmente jogos AAA e com a máxima qualidade visual, sempre, claro, emparelhando isso tudo com um monitor 4K também. Vamos, então, finalmente, pras portas que ela tem aqui na parte de trás, suportando até 4 monitores. A gente vai ter intercalado 3 DisplayPorts e 1 HDMI. Sendo que os DisplayPorts são todos 1.4A e o HDMI é 1.2.1A e com suporte a HDCP. Beleza, Letícia, maravilha! Adorei essa placa. Ela é reduzida, eu não gosto de placa grande. Ela é 4.000, ela é já atualizada super, ela é branca. Qual a fonte que eu vou colocar nessa bendita? A gente faz uma recomendação de você emparelhar essa placa aqui com uma fonte de 750, mas sempre a gente tem que fazer aquele cálculo maroto de todas as peças que a gente tem no nosso computador pra ver se a gente tá montando o bagulho certinho. Se você ficar com dúvida enquanto isso, a gente preparou um site especial aqui na Asus pra você fazer o cálculo de quanto você precisa na sua fonte pra funcionar com o setup que você tá pensando. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu gostei, se inscrever no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos e comenta aqui pra mim na parte de baixo do vídeo. Cara, você teria uma plaquinha branca dessa? Olha que coisa linda! É isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!